E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patofi, a câmera tá meio torta, mas acho que assim tá bom. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, sim, finalmente, amigos, as... Cacete de microfone. As lives voltaram, jovens! Pois é, como assim voltaram? Estou ao vivo agora no azul.tv barra patife, e como eu acho que o nosso canal é muito comunizado, hoje eu não vou estar jogando, tá? Eu acho que assim, o canal, ele é meu, né, o canal é do patife, mas, cara, vocês fazem esse canal, vocês são a alma desse negócio! Então, pra que esse negócio fique cada vez com a nossa cara, eu vou estar hoje dando aquela reformulada master. Eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer, por exemplo, eu preciso de alguma maneira colocar o logo do Santos e da Dexterity, eu quero colocar as regras da live, então, tipo, mano, mas eu não tô me acertando com o microfone hoje. Eu preciso colocar regras na live, eu preciso fazer esse monte de coisa, e eu vou fazer isso ao vivo, isso com a ajuda de vocês. Então, vocês vão escolher cores, vocês vão escolher layout, vocês vão escolher efeitos, isso é bom pra você que tá começando a criar conteúdo, então eu vou dando dica de novo Premiere, dica de Photoshop, tudo que eu conheço eu vou tentar passar nessa live pra vocês, tirando dúvidas, além disso a gente vai trocar ideia, falando besteira, e as lives têm datas. Prestem muita atenção nesse momento, porque eu vou falar agora as datas das lives, mas esta semana não teremos live na terça-feira, por que não? Porque eu tenho uma gravação externa pra fazer, essa gravação começa de tarde, eu acho que eu não chego a tempo de gravar as lives que vão rolar, tá? Se der, eu volto e faço a live, mas terça-feira agora provavelmente não tem live, ok? Então é o seguinte, lives serão agora domingos, terças e quintas-feiras. Nossa, Patrícia, fica esquisita, domingo tá esquisita? Sim, exatamente porque não bate com a live da maioria das pessoas, tá? Domingos, terças e quintas-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas! Então liga aí o seu despertador pra que você não perca todo dia, que toda terça, quinta e domingo, o vídeo das 19 horas vai vir com um aviso, né? Que às 20 horas tem live pra vocês lembrarem, então fiquem tranquilos. É sempre aí lá no link que tá no top da descrição, que é o azul.tv barra patife. A meta são aí bater por volta de 50, 60 horas por mês, streamando, né? E eu realmente espero todos vocês por lá, nessas lives, que vão ser muito legais, meus queridos. Eu realmente tô bem empolgado a voltar com as lives, como vocês sabem, o maior intuito de toda essa mudança de estúdio e tal, além de melhorar a qualidade do produtor de conteúdo, é claro, era trazer as lives streams. Então estaremos começando hoje. Vai lá comigo, entra, vamos conversar, tirar dúvidas e desenvolver juntos o novo layout do azul.tv barra patife. Pessoal, é isso aí, muito obrigado! Um beijo no popô de todos vocês, até a próxima e valeu! Obrigado! 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 Obrigado!